É, gente, parece que o segurança lá do vídeo que eu falei mais cedo pra vocês tá realmente metendo a boca no trombone. Acabei de achar o vídeo lá, né, da entrevista dele e vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou falar já um pouco aqui já do que, na real, ele fala depois desse vídeo em outro pedaço que eu não consegui, mas eu vou dizer pra vocês, tá? Eu faço tudo por vocês. Ele explica como usaria um cianeto, que é altamente tóxico, e ele tá falando isso, gente, por conta do Jamie Foxx, que é altamente tóxico, de ação rápida e letal. E que se não for letal o suficiente, causa o quê? O quê? O quê? Pneumonia, gente. Aham. Pasmem. Vocês lembram que a Kim Porter morreu por conta de uma pneumonia, né? Vocês lembram disso, né, gente? Porque esse cianeto, supostamente, que causa uma diminuição na utilização do oxigênio, que pode ser inalado, ingerido, ou pode ser utilizado na pele através de creme, uma loção, óleo. O albichor, que eu já contei também pra vocês, ele foi casado com a Kim Porter, ele era o pai biológico do Quincy, né, que o Poffe adotou, enfim. O albichor fala abertamente, em diversas postagens, que o Poffe foi responsável por colocá-lo em coma. E nesta postagem aqui de cima, gente, ele fala que a Kim, Kimberlina, né, que ele chama a vela, foi tirada deles muito cedo, sofreu muito, né, abusos, foi drogada. É... Tráfico seco... Vocês já sabem. Tráfico humano. Vocês já sabem também. Eu lembro dessa postagem aqui, né, que... É... Ele tinha falado pra ela procurar o FBI, porque ela, enfim, falou que ele tava com medo, que várias coisas tinham acontecido. Gente, na playlist do Pidiri, aqui embaixo, eu coloquei já pra vocês, tem vários vídeos da Kim, tem um dos vídeos que a casa da Kim tava grampeada, e que eu já contava desde o ano passado que os computadores dela tinham sido roubados e várias coisas depois do desvivimento dela, né. E em outras postagens, né, ele fala que ele já vem alertando as pessoas há muito tempo, ele marca as agências, ele marca os policiais, ele marca todo mundo e que possam evitar uma tragédia. Enfim, eu vou botar o vídeo do segurança aqui pra vocês agora e eu espero conseguir botar a legenda. Gente, se eu não conseguir, enfim, eu não sei o que fazer mais, porque às vezes a legenda não vai porque a pessoa que é dona do vídeo, né, que postou o vídeo primeiro, ela não libera isso de legendas no vídeo dela, entendeu? Então, assim, nem sempre depende de mim, tá, gente? Eu sei que ele poisionou Jamie Foxx, e Jamie Foxx o reportou para o FBI por causa disso. Eu sei que isso é um fato. Espera, você está dizendo que Diddy poisionou Jamie Foxx e é assim que Jamie Foxx se a doença? Jamie Foxx o reportou para o FBI por causa disso. Você tem alguma ideia de porquê Diddy quer poisionar Jamie Foxx? Você tem sido ligado para testificar. Se você é um câmera e tem esse vídeo, e você quer fazer isso um pouco mais fácil, para você se fazer isso. É um jeito, é um jeito que as pessoas vão fazer isso, Se você já sabia desse babado, me conta aqui. Um beijo.